Música Eu sou o deputado Vilmar Schembach, estou encerrando o primeiro mandato e agora estamos nos aproximando no Natal e esse período é o momento em que as pessoas se aproximam mais, as famílias se encontram, se trocam muitos presentes mas o maior presente sem dúvida foi o nascimento de Jesus Cristo, que ele possa renascer em nossos corações Um Feliz Natal a todos os paranaenses em 2019, com muito otimismo, com muita paz com certeza será um ano positivo para todos os brasileiros Muito obrigado, um abraço